Porque várias pessoas erraram e continuam errando na compra desse controlador de carga para energia solar off-grid. Veja todos os detalhes agora nesse vídeo. Mas antes te peço um segundinho para informar que você pode ganhar essa estação de energia solar portátil da Bluetti, a AC50S. Basta estar inscrito no canal e se tornar membro. Por apenas um picolé por mês, R$7,99, você ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos gratuitos sem vender cursinho e o canal Pra Retribuir está fazendo sorteio das estações de energia solar portátil testadas aqui no canal. Só esse ano, mais quatro estações. Esse aqui já está aberto para os membros. Vá lá na postagem e escolha a sua centena. E estamos na semana GIC do AliExpress. Tem um link e vários cupons descontos para você utilizar durante toda essa semana. Vários itens de energia solar com super desconto. Separei alguns na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Hoje o vídeo, pessoal, é sobre esse controlador de carga aqui, o famosinho da energia solar, acusado de ser o 171 da energia solar. Um suposto controlador de carga MPPT que regularia até 100 amperes na sua saída para trabalhar com bancos de 12, 24, 36, 48 volts, reconhecer o banco de forma automática. Muita gente, milhares de usuários aí da energia solar Alphigrid já compraram esse controlador de carga porque prometia ou promete ser um MPPT. Um controlador aí de altíssima eficiência. Há mais ou menos quatro anos, no início desse canal, eu fiz um vídeo de alerta sobre alguns modelos de falsos MPPTs. E essa maquininha estava no meio. Fiz aquele vídeo com base nos dados do datasheet e do anúncio desse MPPT. E hoje a gente vai colocar aqui na prática, vamos abrir, verificar o circuito, fazer o teste e mostrar para vocês, na prática, o que entrega esse MPPT. Muitos compram ele pelo seu preço. Comparado a um MPPT de qualidade aí, conhecido, verdadeiro MPPT, ele chega a custar praticamente metade do custo de uma máquina MPPT já conhecida e aprovada. Qual a marca e modelo desse aparelho? Cada importador dá um nome diferente, pessoal. Esse importador aqui colocou o modelo SY148, fazendo referência à capacidade de saída, 100 amperes, e 48 a capacidade máxima do banco de baterias, de 12 a 48 volts. Esse aqui não colocou nenhuma descrição genérica. Outros importadores colocam alguns nomes nesse controlador. Ah, um acidente! Vamos aqui consertar para voltar a gravar. Minha luminária caiu, quase foi para o espaço. Vamos retomar aqui, que já voltamos. Pronto! Acidentes à parte. Vamos retornar aqui. Vamos agora olhar, verificar. O nome que foi dado aqui nessa caixa foi Paul Sol JX. E outros importadores dão outros nomes. Vamos olhar aqui, nessas caixinhas desses modelos, tem várias referências aqui. Vou tentar aproximar aqui para vocês verificarem. Fazendo alusão à quantidade de corrente e a tensão máxima de entrada aí de painéis fotovoltaicos. Esse aqui se encaixaria nesse modelo, o SY48100 amperes, que daria aí 95 volts de tensão máxima PV e supostamente, cadê? 4.800 watts em placas. Mas vamos começar abrindo, como sempre a gente faz no canal Antes dos Testes, para você conhecer essa maquininha por dentro. Já retirei os quatro parafusos aqui, na parte de trás, pessoal. Os quatro parafusos aqui do seu dissipador, que já garante que a gente abra com facilidade. Pelo menos espero. Esse controlador de carga, acusado de ser 171 da energia solar. Vamos ver se tem mais algum outro parafuso, como ele abre aqui. Não, acho que o dissipador vai desencaixar dessa parte plástica aqui. Como eu desconfiei, pessoal, você tem aqui que levantar esse dissipador. Aí ele vai desencaixar os encaixes aqui da parte plástica. Depois disso, só talvez desconectar aqui o flat cable ou procurar um posicionamento para a gente ter acesso. Eu vou mudar aqui o celular de posição, mas de cara a gente já vê pela máquina. Não tem nenhum filtro, nenhum toroide, nenhum conversor DC-DC. Nada que mostre que esse é um MPPT verdadeiro. Eu vou, inclusive, remover essa placa para ver os MOSFETs aqui, como é que estão alocados nessa placa e a gente verificar mais dela. Vejam, pessoal, como é a construção desse suposto MPPT. A placa display e toda a placa aqui. Por baixo a gente só vai ter os semicondutores. Não temos aí os circuitos básicos para um MPPT. Aquelas bobinas, aqueles indutores toroidais, a que faz parte aí de conversores, de tensão. A gente não tem nada disso. Vamos tentar tirar esses parafusos aqui e ver se a gente acessa os semicondutores aqui por baixo da placa. Mas tudo indício aqui que já se confirma aquele vídeo de quatro anos atrás que eu dizia que isso aqui é um falso MPPT. PWM, como anunciado, aí eles anunciavam MPPT, mas nas entrelinhas dizia hardware PWM com software MPPT. Vejam, pessoal, acabei de remover os seis parafusos que prendem a placa aqui no dissipador de calor. E a gente tem essa construção aqui. Esses são os transistores, provavelmente alguns FETs. Não creio que seja algum GBPT. E já vejo aqui alguns detalhes da construção. Veja que tem aqui, inclusive, um resto de solda. Vejam. Ó, quase fechando um curto aqui da polaridade negativa com a positiva. Olha, o detalhe aqui quase fechando um curto-circuito. Ou seja, já não tenho cuidado aqui na construção desse aparelho. Várias rebarbas de solda. Vamos lá. Mas agora a gente vai, eu vou aproveitar e passar uma escovinha aqui para tirar essas rebarbas de solda para não dar um risco aí de um curto-circuito. Vou medir aqui direitinho e vou montar e a gente já vai para o teste prático desse suposto 171 da energia solar. Agora com o nosso set de montagem pronto para teste, pessoal, como sempre aqui a gente colocou uma fonte representando aí a produção solar. Está com 31 volts e eu setei aqui ela para liberar no máximo 5 amperes. Já vou falar rapidinho dessa fonte. É uma fonte importada pela Joyfox que ofereceu esse vídeo. Essa fonte é a IPS3010 porque ela é de 30 volts por 10 amperes. Uma entrada bivolt 110-220. Saída de 0 a 31 volts. Ela é modelo 30 mas sai até 31 volts, 10 amperes. Com portas USB-C super rápida e USB comum. Uma fonte muito top aí de bancada, bem robusta, enviada pela Joyfox. Vou deixar o link dela aí na descrição do vídeo. Vem com seu manual com inúmeras configurações. Excelente fonte de bancada e para carregamento aí de baterias e packs de lítio, ferro e fosfato, LivePL4. Mas voltando agora para o nosso set de teste. A fonte já posicionada aqui, 31 volts, 5 amperes de saída. A gente vai colocar um alicate amperímetro DC para monitorar a corrente de saída. E vamos colocar outro alicate amperímetro DC aqui na saída do controlador de carga. E como vocês sabem, para ele ser um MPPT real, ele tem que entrar uma determinada corrente. Por exemplo aqui, 31 volts, 5 amperes. Ele vai abaixar a tensão para o banco de baterias, aí 14.4, por exemplo, um banco de 12 volts. E essa corrente aqui teria que ser maior do que a de entrada. Por quê? Porque eu estou com uma tensão mais alta. Então o MPPT vai fazer esse trabalho aí. Vai fazer tipo uma conversão, convertendo o excesso de tensão em mais corrente. Então ao invés de sair 5, se ele for um MPPT real, ele teria que sair mais corrente do que entra quando tem uma tensão maior do que a do banco de baterias. E aí a gente vai monitorar isso através dos alicates amperímetros DC. Fiz a conexão aqui com cabos de 10 milímetros no pack de lítio-ferrofosfato, 100 amperes hora, 12.8 volts. Está com a tensão aí de 13 volts. Vai mostrar já. Deixa eu só mostrar aqui, ó. 13.3 volts. E liguei aqui dois fios na entrada PV. Um está vindo aqui para o positivo dessa fonte, passando pelo alicate amperímetro na escala de 60 amperes. Vou até dar uma zerada aqui. Vamos segurar um pouquinho. Zeramos aqui a corrente. Não. Ah, tem AC. Vamos mudar aqui para DC. DC e vamos zerar. Zeramos aqui a corrente do alicate amperímetro DC. Vamos colocar o outro aqui na saída positiva aí do banco de baterias vindo do controlador. Deixa eu dar uma posicionada aqui para que fique uma visão melhor para enxergar. Pronto. Aqui dá para ver. E só falta ligar aí o negativo da fonte no negativo da entrada PV para a gente já fazer o teste e verificar se é ou não um MPPT real. Então vamos logo fazer isso aqui. Deixa eu ajeitar com cuidado esse fio aqui. E vamos jogar tensão na entrada PV do suposto MPPT. Vamos lá. Vamos verificar o que ocorre. Garrinha de jacaré. Ligado aqui. Vamos ativar a saída de tensão da fonte. Ativada aí a saída de tensão da fonte. Temos aqui saindo 5 amperes da fonte e temos aqui, essa conexão está errada, deixa eu só colocar aqui o alicate na posição correta. Agora posicionei o alicate na posição correta. O fio positivo tem que entrar aqui pela frente do alicate e saindo aí 4,92 amperes. Vindo da fonte 5,02, aí cravada a fonte da JoyFox mandando 5 amperes, 5,0506 e saindo do controlador de carga, que agora a gente vê que não é um MPPT, apenas 4,93 amperes. Na verdade, ele é um controlador de carga que funciona da seguinte forma. Ele apenas regula a tensão. Ele estava entrando aí 31 volts da fonte, que até esse controlador tem um problema a mais, que vocês vão verificar aqui. Eu vou desligar um polo da fonte e veja o que ocorre. Vocês já viram que não é um MPPT. Entra 5, sai 4,92. Deixa eu desligar aqui o polo positivo. Quando eu desligo, automaticamente a tensão da fonte sobe novamente. Veja, ele, além de ser um mero regulador de tensão, pegando 31 volts da fonte, regulando para 14,4 para carregar esse banco de baterias, tendo desperdício, não sai nem o que entra, sai um pouco menos, transformando aí provavelmente em calor. O dissipador, com pouco tempo, ele já começa a esquentar um pouco. E ele força tanto essa regulação de tensão, essa regulagem de tensão, que até a tensão da fonte aqui, ela cai. É como se tivesse aí um processo, não é nem um curto, mas uma resistência muito baixa, onde ela força bastante a fonte e a tensão da fonte cai. Para entregar míseros 14,4 volts, 5 amperes, ela já consome aí uma grande quantidade de corrente da fonte e a tensão na saída da fonte, ela despenca. Eu tanto notei isso já com essa fonte, quanto a fonte antiga aqui que a gente utiliza para testes. Num MPPT ou até num PWM, o que é que ocorre? Essa tensão aqui, ela sempre vai ficar próxima ao máximo que a gente regula. Ela, no máximo, cai um pouquinho. E ela consegue aproveitar o máximo na saída do controlador. Esse controlador, ele, além de não ser um MPPT, de funcionar como um mero regulador de tensão, regula aí de 31 para 14,4 e desperdiça o resto de produção, fazendo com que a tensão na entrada PV despenque. Quando a gente liga aqui, vou ligar o positivo aqui da fonte no positivo da entrada PV do controlador, e aí vocês vão notar que ele vai começar a enviar a corrente, mas a tensão da fonte vai despencar. Está bem molinho isso aqui. Vamos lá. Já caiu para 13,79, mandando aqui na entrada 5 amperes e na saída saindo 4,96. Mas a tensão na fonte despencando para 13,8. Ou seja, está trabalhando forçado aqui a entrada PV. Está como se tivesse uma resistência muito baixa, e aí para mandar essa tensão mais baixa, para regular essa tensão, é como se ela estivesse aí transformando muita tensão em calor, desperdício aqui nesse controlador, que comprovadamente não é um MPPT, e ainda é um péssimo, se a gente chamar ainda de PWM, que ele nem parece se comportar também com PWM. Porque pelas poucas configurações que eu vi aqui, pessoal, no seu menu, ele só deu a opção para regular em uma tensão apenas, que é a tensão máxima de recarga. E a tensão da saída load, que é para desligar quando cair essa tensão. E apenas isso, não demonstrou nenhuma opção para ocorrer flutuação para quem vai utilizar aí no chumbo ácido. Pelo menos inicialmente foi essa a observação. Ele está marcando aqui, está saindo 4,8 e saindo aí 4,95. E consumindo aí da fonte 5 amperes. Ou seja, estamos só apenas baixando a tensão da fonte, que seria o painel fotovoltaico, sem ganho algum. Ou seja, desperdício aí de produção solar. De dificilmente, pessoal, ele vai atingir esses tais 100 amperes. A própria placa que você viu aí, pelas trilhas, por tudo, pelos transistores, olhe lá se der 40, 50 amperes de regulação de tensão. Não de um ganho de carga eficiente. Se você quiser conhecer como esse controlador é anunciado, como é que eles anunciam lá, eles botam MPPT ou hardware de PWM, você clica no link aí que a gente vai deixar e vocês vão ver como eles anunciam esse controlador. Mas quem quer um MPPT não é uma opção. Chegou, chegou, chegou meu povo! Chegou a prova que não é MPPT. 4 anos depois do primeiro vídeo, da análise técnica dos data sheets, das informações do anúncio e de vários comentários aí dos amigos que mandavam naquela época, no início do canal, a gente avisava. Não é MPPT, não recomendamos, não é uma compra razoável. Ah, tem curiosidade de ver como é que eles anunciam? O link desse aqui tá na descrição do vídeo. Agora, não é uma compra razoável, não é MPPT. Gostou aí do vídeo do canal? Mais um vídeo informativo, trazendo a verdade pra vocês? Então, taca o like, taca, 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 taca o like. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, participar do salvo com a galera e muito mais. Eu gosto muito desse sininho. Tem alguns que não gostam, mas pra os que não gostam... Sininho nele! Vamos lá? Vê quem foi aí que garantiu o seu salve. Hoje o salve rapidinho. Os cababom que garantiram o salve. E só mais um lembrete. A postagem tá aberta. Eu abro a postagem 3, 4 meses pra escolher. Aí, às vezes, quando fecha, aí o povo vai lá pra escolher os números. É na página principal. Você vai na página principal. Clica aí. Canal Tassi Simona. Pronto. Abriu a página principal do YouTube. Canal Tassi Simona. Abriu a página do nosso canal. Aí tem lá umas abazinhas. Tem lá uma escrita assinatura. Você clica na aba assinatura. Quando você clica lá, aí tem postagens. Uma das postagens é essa aqui. Esta é a postagem do sorteio AC50S. Você clicou, aí tá lá nos comentários. Quando você clica nos comentários, aí tá um monte de caba bom lá. Meu número é 600, 500, 100, 90, 10. Você vai escolher um número. Quando eu digo escolher, não vai aparecer uma tabela lá de jogo pra você clicar e escolher, não. Você vai escolher o seu número pra digitar. Entre 0, 0, 0 a 9, 9, 9. São quase mil números. Você só precisa escolher um. De 0, 0, 0 a 9, 9, 9. E digitar. Pô, eu acho que eu quero 750. Vou lá e digito. Você pode dar uma olhadinha nos comentários anteriores pra ver se já não foi escolhido por alguém. Apenas isso. Bem simples. Escolha o número e não deixe de participar. Uma estação peça novinha. Só foi feito o teste no final. A caixinha já tá aqui. Pronto pra enviar. O outro caba bom aqui de Fortaleza. Já já receba dele. Já enviei. Tá em trânsito pra lá. Meus parabéns aí. Ganhou 7,99. Um picolézinho. Tu tá ajudando o canal a trazer aulas gratuitas. Nunca vendemos cursinho. Quatro anos de canal vai fazer. Porque a gente nunca cobrou um real por informação nenhuma. Aí vocês resolvem ajudar o canal. E o canal pensa assim. Já que os caba bons tá ajudando com um picolézinho por mês. Vamos pegar as estações de energia solar. Que não é barata não, essas bichinhas. E vamos sortear pra todos os membros. Eu não quero deixar praticamente nenhuma estação dessas portátilhas aqui na oficina do canal. Vai tudo para os membros do canal. Então, não deixe de participar. E vamos ver logo quem foi agora. Chegue, chegue, chegue. Chegue. Ligeiro. Salvozinho. Nosso amigo Ronaldo Couto, Curitiba, no Paraná. Carlos Costa, de São Luís, no Maranhão. Grande abraço. Quer balançar não. Quer balançar não. Nosso amigo Reginaldo Gomes, de Atalé, Minas Gerais. E eu, de Ribeiro, de Paracuru, no Ceará. Grande abraço. E verifique as promoções. No grupo do Telegram do canal. No grupo do WhatsApp. Comentário fixado. Quando tem essas campanhas, vale a pena os descontos, os cupons. Eu mesmo vou aproveitar. Eu acho que eu vou pegar um modelo aí desses híbridos sem bateria. O One Angels, gente, está top aqui na promoção. E eu acho que é a hora que eu vou aproveitar também. Como eu comprei o outro na campanha de promoção, eu vou comprar mais um agora. É a hora. Dê uma conferida.